Voltou, voltou, voltou! Pô, esse Dallon House é tunado, tá rodando a 15 aqui, 15 FPS. Por que que eu prota a bomba? Por que que eu prota a bomba? Pera, eu peguei a minha planadora seguinte. Eu te protejo, eu te protejo. Não me protejo nada, caralho. Jovem! Começando mais uma gravação. Porra, que agora é só na satisfação aí, sério. Leite com o R-Dead. Agora, acabou de falecer. O Marco Jackson. Pelo menos 30 minutos aí, porra. Pelo menos 30 minutos, caralho. Depois eu te pago. O Gia tá aí na Lann House. Não conseguiu comprar o PC dele ainda. Aquele da Ponto Frio que ele tá esperando. Leandro quer levar... O que é o celular do banheiro, mano? Mó cheiro de mal, cara. Leandro quer levar gameplay a sério. Alô! Alô! Alô, Alô! Pô, Márcio, tinha caído a internet aqui, porra. Até, porra, a conexão da Oi tá baixa hoje. Então vamos lá, vamos começar a sério. Alô tá verde, ela é a porta azul. Esse negócio manda bem pra caralho, é só bala. Chegou a meridinha. Ô, Jairinho, mais 30 minutos, ô, Jairinho, porra. Não foi, ô, Jairinho, mais 30 minutinhos, ô, Jairinho. Ô, Jairinho, tá cheio de cobiça. Porra, tá pedindo demais dos caras. Aí não é game, mas... O Jairinho tá cheio de cobiça, mano. Eu dou ele porrada. Esse jogo dá um medo do cacete. Passou ela do Gelo 2 na Record. Caralho a meridinha, ele quer ver jogos mortais. Esse game não passa na Record, não. Ele não pode na Record. Aí, eu bati, eu atirei de uma mulher, ficou zingadona, mano. Que porra é essa? Aí, começou, carregou o mapa, porra. Demorou pra carregar aqui o mapa. Botão direito. Tá lagando, é sério. Meu tio tá passando fogo. Tomar no cu, vai tomar no cu. Tá uma semana já com essa palhaçada de lagô, e não sei quem ele ativa no cara, mano. O cara tem o que isso? O cara tem o que isso? Quem é esse Bill que tá no servidor, Bill? Porra! O que é isso? Colou o maluco na parede, cara. Sujão, mano. Socorro, socorro. Ah, o cara tá todo sujo. Tá amarelo, mano. Socorro! Ah, vai tomar no seu cu então. É. Entrou, 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 entrou. Tá lá, porra. Tá lá, é só assustar mesmo que esses caras se mexem. Tô dando a play, caralho. Porra! Demó, tirou no maluco. O zumbi tá me comendo. Cadê? Tô comendo. Tô comendo, não me pariu em mim, mano. Chega, mano. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Chega nessa palhaçada. Mata ele, mata ele. Chega no zumbi, caralho. Tenta a bala nesse filhão da... Ah, mano, o Rogerinho vai desligar aqui, caralho. Que isso? Olha o... F***! Vou ser nessa porra aí que eu já tô puto já. Olha o meu corpo aí, caralho. Não fizeram porra nenhuma pra me ajudar. Deixa o porra. Toma. O cara usou o dele, tá psicótico. Mano, fica matando o cara. Como é que tu acha que o carteiro morreu? Tô trolou aí, cara. O outro andou sozinho lá e tá trolando pra caralho também. Pagou no roxo, falando aqui dentro do mundo. Vai tomar no teu cu, Tobias. Vai se f***. Puta que pariu, caralho. Eu vou ir sem vocês nessa porra aqui. Se f***. Vai se f***. Pera aí, cara. Vai jogar sozinho, porra. Vai jogar sozinho, irmão. Vai jogar sozinho então, porra. Acabou por onde? F***!